Olá pessoal, estamos aqui no Digitaz Speed pela EducaParte e uma maravilha, um sonho nosso entrevistar Marcelo Thais. Olá classe, nosso querido professor Tiburcio. Thais, como é que você consegue colocar educação e ter sucesso nas mídias, seja ela televisiva, nas mídias sociais, que hoje é uma coisa difícil falar de educação e as pessoas prestarem atenção, inclusive até como entretenimento, não é isso? Como é que você consegue? Olha, eu vou te contar um segredo. As pessoas, mesmo as que não sabem disso, elas têm muito interesse em educação. Cada um de nós, eu acho que tudo que a gente quer é receber informação nova, todo dia, coisas que mudem a maneira da gente ver o mundo, que ampliem a visão que a gente tem da gente mesmo, entendeu? Só que isso, muitas vezes, educação, quando fala essa palavra, é igual te chamar para tomar uma injeção, uma coisa dolorida, entendeu? E não deve ser, não precisa ser. E assim, Thais, você está com um programa digitais da Speed, que é bem interativo, que tem essa colaboração. Seria isso, então, a gente entrar com a educação dentro das mídias digitais, ou até mesmo televisivas, com um pouco mais, de uma linguagem um pouco diferenciada e um pouco mais interativa? Olha, eu acho que nem é o caso de entrar, porque você já está lá. O professor, que acha que não está nas mídias digitais, é só dar uma busca, ele vai ser muito elogiado, ou muito xingado lá. Ele já está, ele não precisa querer entrar, ele já está. Agora, o que eu acho que é importante é a gente entender como que isso pode ajudar, como que isso pode servir para o que interessa, que é promover o conhecimento, que é diferente de acesso à informação. O conhecimento, são vários níveis acima de acesso à informação. É de você debater, você questionar, você provocar os insights, você provocar, enfim, as luzes que são jogadas sobre um assunto que ninguém conhece. Isso é muito difícil, isso continua muito difícil. A tarefa do professor não é uma tarefa fácil. Agora, essas ferramentas podem ajudar muito. Primeiro, porque nós já estamos lá. E segundo, porque elas dão agilidade, elas ampliam a sala de aula, você não está só falando com os seus alunos, você está falando com os alunos, o tamanho é você que vai definir, né? Você está falando com gente do mundo inteiro, você pode compartilhar experiências de São Paulo, com Minas, com Brasília, com Amazônia, ou com o mundo inteiro, com a África, com a Europa, com a América do Sul, entendeu? Temos que estar muito atentos, assim, é muito poderoso o que está acontecendo. A gente não pode ignorar o que está acontecendo. Isso é verdade. E para finalizar, Thais, eu prometo. Você uma vez disse que seu sucesso foi porque você conseguiu ouvir as crianças. Seria isso? Então, a gente não está ouvindo muitas crianças nessa geração e a gente precisa ouvir um pouco mais? Olha, eu acredito que a gente precisa ouvir, quando eu falo ouvir as crianças, é ouvir, inclusive, a criança que a gente é, você entendeu? Quando a gente começa a ficar muito sério, muito senhor, muito seguro do que a gente sabe, entendeu? É aí que a gente perde essa criança, sabe? A gente... E aí talvez esteja uma chave de um negócio que eu aprendi com as crianças, que é não ter medo de errar. A única diferença que existe entre uma criança e um adulto é que a criança não tem medo de errar. E o adulto tem. Tem medo de pagar mico. E é claro que ele erra muito. E a criança, por não ter medo de errar, ela usa tudo isso de uma maneira muito mais natural. Porque ela não tem aquele fardo, aquela tensão no pescoço de, ah, eu vou pagar um mico na frente dos meus colegas, porque eu não sei usar isso, eu não sei usar aquilo, você entendeu? E é aí que eu falo da gente ouvir as crianças. Agora, o meu segredo mesmo, que eu ainda não contei para ninguém, é que eu sou muito bonito. Eu sabia disso o tempo inteiro. Obrigada, Thais. endi. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho